No dia em que a bolsa da Natália sumiu Eu tava aqui pegando algumas coisas pra fazer a minha sobremesa E vocês não vão acreditar Olha só isso, o meu carrinho está vazio O que isso tem a ver? O Brenner, gente, pra me trollar e fazer uma gracinha Veio aqui e pegou minha bolsa dentro do meu carrinho Você pegou a minha bolsa Eu não peguei, meu bem, eu tô procurando chiclete Meu bem, tava aqui dentro da minha bolsa Você tá tentando me desfocar, vou sair daqui Volta aqui Amor, eu não peguei sua bolsa, inclusive agora eu tô até preocupado Porque se sua bolsa sumiu, alguém pegou Você tá falando sério? Ué, só pode ser, né? Ai, meu Deus do céu, então vamos fazer alguma coisa Vamos fazer o seguinte, então Se isso for realmente verdade Vamos ali fora e vamos ver se tem alguém saindo com essa bolsa Pelo menos Porque se alguém pegou, não deve estar muito louco E hoje nós recebemos a localização do rastreador que estava dentro da bolsa Rapaziada, é o seguinte A Natália acabou de receber aqui atualizações sobre a localização do rastreador que estava dentro da sua bolsa, né amor? Sim, meu bem, eu não sei o que a gente faz Ué, se você receber a localização, a gente tem que ir atrás da bolsa Meu bem, que ir atrás da bolsa? Sei lá, você nem sabe com quem a gente tá Pois é, a gente só vai descobrir se a gente for atrás da bolsa Olha só, meu bem, a bolsa tá parada há horas no mesmo lugar Pois é, melhor ainda Significa então que ninguém tá com a bolsa Às vezes eles já jogaram a bolsa em algum lugar E basta só a gente ir lá e buscar ela agora Meu bem, isso não é uma boa ideia Vai que a pessoa tá lá do lado Amor, isso é muito improvável, tá? Você tá comigo ou não tá? Não é melhor a gente chamar as autoridades e pedir pra eles irem lá? A gente até pode fazer isso, amor Só que não custa nada a gente pelo menos então pegar o carro e passar perto da localização Porque aí a gente vai conseguir ver se alguém tá com a bolsa Ou se não tem ninguém com a bolsa E a bolsa pode tá vazia lá Ai, meu bem, você acha isso uma boa ideia? Eu acho, você topa? Tá, então vamos Vamos lá, a gente não precisa sair do carro, tá? Vamos lá Galera, é o seguinte, já estamos do carro aqui Indo em direção à localização do rastreador Amor, então o mapa tá falando que o rastreador tá parado há horas no mesmo lugar? Exatamente, meu bem, e não tá nem se mexendo Talvez é aquilo que você falou mesmo Alguém só jogou a bolsa fora Ah, é, tomara que a gente não dê de cara, por exemplo, pra uma lagoa, né? Ou alguma coisa assim Porque eu não vou mergulhar pra ir pegar sua bolsa não, tá? É verdade, eu nem tinha pensado nessa possibilidade É, torce pra não ser isso Porque daqui uns 10 minutos a gente já tá chegando Beleza, meu bem, o GPS falou que é aqui, tá? Só que, tipo assim Pelo que eu tô vendo, mano, a rua não tem nada Não tem nada, tá vazia, tá ligado? A bolsa então deve estar jogada em algum lugar aqui no passeio É, às vezes jogaram até no lixo, né? Tá, vou fazer o seguinte Eu vou descer e vou procurar, tá? E você fica aí, qualquer coisa você me ajuda, tá? Tá, tá bom Já volto Beleza, rapaziada, ó Aqui tá a rua, não tem nada pelo visto As lixeiras aqui estão vazias Tem até uma cheia ali Vou dar uma olhada pra ver se às vezes a bolsa não tá jogada dentro dessa lixeira, né? Olha só Não tem nada, mano Tem só caixa de pizza Uma caixa de ração de cachorros Mas a bolsa da Natália mesmo Não tá aqui pelo visto Ai, mano, será que eu vou encontrar essa bolsa? Pode ser também que esteja dentro de alguma casa, né? Sei lá, alguém achou na rua E pegou e levou pra casa Ah, não sei Pra falar bem a verdade, eu não sei Vamos voltar pro carro e Eu vou ver se eu pego esse rastreador e vou com ele na mão Ai, cheguei, meu bem Meu bem, ainda bem que você voltou O rastreador tem outro lugar agora Como assim? A localização dele mudou? Exatamente Eu não tinha visto Mas pelo visto foi pro outro lugar Ai, amor Tá, coloca então a localização nova aí Já tá parado, pelo menos? Tá, tá parado Tá, coloca a localização então do lugar que tá atualmente E vamos pra lá rápido Porque se a localização mudou Alguém com certeza tá com essa bolsa Amor, a localização tá dando por aqui Tá Então fica de olho Porque a bolsa pode estar em qualquer lugar Você tá vendo alguém? Beleza, não, não tô vendo ninguém Tem um carro ali É, tem um carro parado ali Mas pode estar no carro Pode estar nessas casas por aqui Pode estar na rua Pode estar... Amor, olha ali Achei ela Cadê? Eu não tô vendo Aqui, ó Olha aqui à direita Tá vendo? Você tá vendo? Tô, tô vendo Mas não tem ninguém Essa bolsa, pega ela Amor, não tem coragem de descer, não Tá, eu pego Eu vou lá, eu vou lá pegar Não, meu bem E se for uma armadilha? Amor, não é armadilha Você tá vendo muito filme A bolsa tá logo aqui na nossa frente Olha ela ali na árvore Bem ali presa na árvore Ai, você tem certeza que é uma boa ideia isso? Não, amor Eu vou pegar essa bolsa A gente pega, entra no carro e vai embora Correndo Pode ser? Tá Rapidão Vai logo Vai, meu bem, vai Entra Vem, vem, vem Ela mesma Boa, meu amor Ai, meu Deus do céu Ainda bem Vamos sair daqui rápido Tá Porque a gente não sabe se a pessoa que pegou Ainda tá aqui por perto Beleza, amor Paramos aqui em algum lugar agora Um lugar que dá pra gente até abrir a bolsa Você já abriu? Não, meu bem Não abri ainda Eu tava lá, sei lá Ó, pelo visto Tem a chave Olha aqui Ai, boa Com rastreador Essa aqui era o rastreador que a gente tava usando, gente Isso aqui, pra quem não sabe É um rastreador Que inclusive eu acho que eu já usei em algum outro vídeo meu Que a gente consegue rastrear em qualquer lugar do mundo, tá ligado? Qualquer lugar do mundo mesmo Meu bem, a gente podia ter até rastreado antes, né? É, mas como já tinha passado mais de um dia A gente esqueceu, meu bem Mas não tem problema Pelo menos a gente tá com ele aqui Mas, amor Tá tudo aí? Não tem mais nada, não Olha só Mais nada O que que é isso? Não, é só papel, tá vendo? Coisa da bolsa Tem um papelzinho Ué Desculpe por ter pego sua bolsa O que é isso? Mano, a pessoa que pegou sua bolsa Ela simplesmente escreveu um bilhete pedindo desculpa por ter pego ela Como que isso é possível? E como que a pessoa sabia que a gente ia encontrar de novo pra escrever esse bilhete? A não ser que a pessoa soubesse que isso aqui é um rastreador E que a gente ia atrás da bolsa em algum lugar Mas agora eu fico te perguntando Se horas atrás a bolsa tava em um lugar Quando a gente chegou no lugar A bolsa saiu daquele lugar Significa que a pessoa não tinha abandonado a bolsa ainda A pessoa tava com a bolsa até algumas horas atrás Amor, será que isso tudo não faz parte de uma armadilha? Será que essa pessoa não tá atrás da gente? Ai, meu Deus Será? Tipo assim, ela viu a gente pegando E agora tá seguindo a gente? Vambora Vambora pra casa Eu acho melhor, meu bem Vambora pra casa Eu não tô vendo ninguém Você tá vendo alguém? Não, mas vamos embora logo Vamos embora, realmente tá muito estranho, tá? Ninguém faz um negócio desse Depois que eu pedi um desculpa Beleza, galera Já estamos aqui em casa, tá ligado? Inclusive, já é outro dia Só que até agora A gente não conseguiu esquecer aquele bilhete, né amor? Exatamente E outra Igual eu falei com o Beno E provavelmente tinha alguém atrás da gente É Porque, tudo bem A bolsa tava largada numa árvore Mas ela não tava lá há dias, tá ligado? Se tivesse lá há dias Alguém já teria pegado, você concorda? Com certeza Eu acho que aquilo ali foi uma armadilha E o jeito que foi colocado a bolsa Tipo, bem em cima da coisa da árvore Não faz sentido nenhum Pois é, mano Isso tá muito estranho Inclusive Eu tô pensando mais ainda Você concorda que Se depois de alguns dias O rastreador começou a ficar ativo Significa que a pessoa queria devolver a bolsa? Ai, mano Será que tem alguma outra coisa nessa bolsa? Cadê ela? Onde que tá a bolsa? Ela tá lá dentro Pega ela pra gente Vamos checar O que que tem Nessa bolsa Porque às vezes ele colocou Até outro rastreador dele Dentro da bolsa da Natália O que? A bolsa desapareceu Como assim? Desapareceu a bolsa? A gente trouxe ela pra casa Pois é, ela tava aqui Mas agora ela simplesmente sumiu Eu não sei onde ela tá Ai, mano Será que isso tudo não ia ser ela Pra gente ir de novo atrás dessa bolsa? Só que dessa vez Eu não sei nem se o nosso rastreador tá lá dentro Pega o celular Vamos ver se o rastreador tá lá dentro ainda Uai, amor Até agora não tá dando pra rastrear a bolsa mais não Não tá dando pra rastrear a bolsa? Ai, amor Isso tá muito estranho, tá? Isso tá muito estranho Mano, não faz sentido, velho A bolsa tava no seu carrinho No supermercado E se a pessoa estivesse no supermercado Vigionando a gente também? Como assim? Pra pegar propositalmente a bolsa? Isso E aí a gente começar a ficar intrigado e tudo mais E atrair a gente pra algum lugar Ai, meu bem O pior que faz sentido Mano, eu não sei o que a gente faz, rapaziada Não sei o que a gente faz Comenta o que vocês acham que eu faço Vocês acham que eu pare de ir atrás da bolsa? Vocês acham que eu vou de novo atrás dessa bolsa? Sendo que agora, na verdade A gente nem sabe onde essa bolsa tá, tá ligado? Amor Eu não quero mais ir atrás dessa bolsa Sério mesmo Eu acho melhor a gente deixar essa história como tá Mas, meu bem A pessoa tá brincando com a gente A pessoa tá literalmente brincando E outra A gente trouxe essa bolsa aqui pra casa Como que ela sumiu de novo? Não sei, amor Às vezes ela nem sumiu Às vezes, sei lá Tá no carro e a gente esqueceu É, tem essa chance Tá, enfim Vamos analisar essa história Tá estranho A gente tem muitas perguntas sem respostas Mas eu vou descobrir Por que que essa bolsa tá sumindo Quem será que pegou essa bolsa? O que será que essa pessoa quer? Isso é o que vamos descobrir O que é isso?